Olá, crianças! Como vocês estão? Ah, eu quero parabenizar a todos os familiares que estão nos dando o maior apoio através dessas aulas remotas, pois é muito importante para a rotina da sua criança. Aqui vai o nosso muito obrigado de coração. Estou muito feliz. E agora, vamos ver que dia é hoje no nosso calendário? Fala com a Tia Lu. 3 de março de 2021. Muito bem, vamos falar novamente? 3 de março de 2021. E o dia da semana, você está lembrando? Fala com a Tia Lu. Quarta-feira. Muito bem, vamos falar novamente? Quarta-feira. Isso mesmo. Hoje, vou falar sobre o projeto Talento do Coração. Isso mesmo. Esse mês de março, iremos trabalhar a autonomia. E a cor que antes era laranja, agora será lilás. E você, sabe o que é autonomia? Talento do Coração. Hum, pensa aí. Hum, autonomia é independência, desenvolver o potencial, conhecer os seus limites e desenvolver a sua identidade. Hum, mas melhorando essa fala para você, é quando você já consegue tomar banho sozinho. É quando você já consegue se secar sozinho, vestir a sua roupa e fazer um monte de coisas que não depende das outras pessoas. Você já consegue fazer com autonomia. Isso mesmo. E durante as nossas aulas, fizemos alguns combinados com vocês. Por exemplo, nós combinamos que sempre que fizerem as atividades, vocês deveriam nos mandar fotos ou mesmo vídeo mostrando aquilo que vocês haviam realizado. E hoje, nós vamos fazer outro combinado. A Tia Lu quer ver como está a sua autonomia. E hoje, eu vou deixar um desafio aqui. Você irá arrumar a sua cama. Hum, esticar direitinho. Com a ajuda, é claro, de um adulto. Do seu responsável. E eu quero ver como que vai ficar essa cama bem arrumadinha. Você irá me mandar fotos ou vídeos. Pode ficar a critério da família, combinado? Vou ficar esperando para ver essa sua autonomia aí na sua casa. Agora, vamos cantar a música Cabeça, Ombro, Joelho e Pé do canal Bob Zoom. Ah, agora que você já conhece as partes que compõem o seu corpo, vamos fazer uma atividade que foi para a sua casa? Nossa, olha só. Lembre-se do cabeçalho, do calendário e o que pede para hoje. Agora que você já sabe as partes que compõem o corpo, cabeça, tronco e membros superiores e inferiores, complete o que falta na figura. Então, você vai observar. Aqui tem uma mão, aqui falta. Falta os pés, os olhos, a boca. Você vai completar essa atividade. Tia Lu vai ficar esperando fotos dessa atividade juntamente com a sua família. Tenham todos um excelente dia e até a nossa próxima aula. Beijos, beijos.